Hoje em dia tá assim, se eu te pegar tu não explana Na tua rua geral sabe que você é boa de cama O amigo te pegou, o irmão no embalo também Eu vi essa putaria e quis participar também De cessa da noite toda, o nanzinho puxou essa onda Ditado da putaria, essa bota longa, essa piranha Tá ligado né? Então é assim ó Juliana, ela mama, a Thaís, ela mama E a Carla, ela mama Eu dei balinha pra ela, mas ela surtou pulando A Vanessa, ela mama A Luana, ela mama E a Larissa, ela mama Já que elas caram pra treta é mec, mec sem vergonha Juliana, ela mama A Thaís, ela mama E a Carla, ela mama Eu dei balinha pra ela, mas ela surtou pulando A Vanessa, ela mama A Luana, ela mama E a Larissa, ela mama Já que elas caram pra treta é mec, mec sem vergonha Hoje em dia tá assim, sem te pegar do não esbana Na tua rua geral sabe que você é boa de cama O amigo te pegou, o irmão E o malu também, eu vi essa putaria e quis partilhar também Sucessada a noite toda, o nozinho puxa essa onda Ditado da putaria, essa bota longa, essa piranha Tá ligado né? Então é assim ó Juliana, ela mama A Thaís, ela mama E a Carla, ela mama Eu dei balinha pra ela, mas ela surtou pulando A Vanessa, ela mama A Luana, ela mama E a Larissa, ela mama Já que elas caram pra treta é mec, mec sem vergonha Juliana, ela mama A Thaís, ela mama E a Carla, ela mama Eu dei balinha pra ela, mas ela surtou pulando A Vanessa, ela mama A Luana, ela mama E a Larissa, ela mama Já que elas caram pra treta é mec, mec sem vergonha Mas não foi! Sou eu porra! Ao trem! Me pica!